Oi, eu sou Daniela, nascimento do blog Dani Chinelos Decorados e especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar, olha, a fazer este cabedal. Ele é muito simples, olha, mas ele deixa um charme bem bonito no trabalho. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 4, pérola número 8, pérola número 10, cristal, esse é o número 8, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar 4 pérolas número 8 na tua linha e vai dar os seus 3 nozinhos. Pronto, ó, aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Tu vai sair com a tua linha, ó, de qualquer uma dessas pérolas e vai colocar, ó, mais 3 pérolas. E aqui a gente só tá trabalhando com a pérola 8, tá? Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Pronto, ó. Tu caminhou com a toalhinha na lateral, saiu na ponta, certo? Agora tu vai colocar uma pérola 8, uma 4 e uma pérola 8. Pronto, a toalhinha tá saindo de um lado, você vem, ó, e entra pelo lado contrário. Pronto, ó. Tu caminhou com a toalhinha na lateral, vai sair aqui na ponta, certo? E aí tu vai colocar, ó, um cristal, uma pérola 4, um cristal, uma pérola 4, um cristal, uma pérola 4 e mais um cristal. Então, ó, você vai ter na toalhinha 4 cristais e 3 pérolas número 4, tá? A toalhinha, ó, tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Fica assim. Agora tu vai caminhar com a toalhinha, ó, por todas essas pérolas pra sair aqui nesse centro. Pronto, ó. Tu caminhou com a toalhinha por todas as pérolas, saiu nessa pérola 4 aqui, ó, do centro, certo? E agora, ó, tu vem e coloca mais 9 pérolas 4. A toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Agora aqui, ó, você vem e reforça passando essa linha novamente pra ela poder ficar mais durinha. Agora aqui, ó, você já reforçou. Tu vai sair com a toalhinha, ó, na pérola do centro, tá vendo aqui? E vai colocar uma pérola 10. Vai cruzar a toalhinha, ó, pelo lado contrário, aqui tá saindo de um lado, você vai cruzar a toalhinha pelo lado contrário, ó, na pérola aqui de cima do centro. Pra deixar essa pérola bem centralizada. Agora, ó, você volta com a toalhinha só na pérola do centro, e já entra com a toalhinha, ó, pelo lado contrário da onde você começou. Chegando aqui, ó, você cruzou, tá vendo? Pra não passar essa linha de novo aqui no meio dessas pérolas, pra ela não estourar, você só volta, ó, com a toalhinha na pérola do centro, que aí fica mais fácil, ó. E aí, você começa ela aqui no centro novamente. Isso daqui é uma dica pra quem trabalha com pérola pequena, ó, que assim você não precisa passar muitas vezes e ela acaba não estourando. Agora, ó, esse vai ser o teu passo a passo. Fez essa parte, a gente vai voltar pra parte dos cristais. Novamente, ó, você tá saindo com a toalhinha na pérola do centro, tá vendo? Vai colocar a mesma sequência, ó, um cristal e uma pérola quatro. Até você ter quatro cristais e três pérolas quatro na toalhinha. Toalhinha tá saindo de um lado, ó, você vem e entra pelo lado contrário. Agora, ó, agora aqui, ó, você caminhou com a toalhinha, saiu na pérola quatro do centro, certo? Você vem e coloca, ó, mais nove pérolas, número quatro. A toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Pronto, ó, agora você reforçou, vai sair com a toalhinha, ó, na pérola do centro e vai colocar uma pérola dez. Toalhinha tá saindo aqui, ó, você cruza na pérola de cima pelo lado contrário. Você volta com a toalhinha, ó, só na pérola dez. E já entra, ó, pelo lado contrário da onde você começou. E agora, você vem e caminha com a toalhinha, ó, até sair na pérola aqui da ponta. Novamente, ó, saindo na pérola aqui do centro, ó, de cima, você vem e coloca um cristal e uma pérola quatro. E aí, você vai intercalar quatro cristais e quatro, e três, desculpa, pérola quatro. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Aqui, ó, é o seguinte. Peraí que minha linha deu nó. Eu vou fazer, não vou fazer a tira toda, mas se você quiser, você pode, tá? Eu vou fazer só essa quantidade, ó, com, deixa eu colocar assim, ó, um, dois, três cristais e duas florzinhas. Mas, se você quiser fazer na trama toda, você vai seguindo esse mesmo passo a passo, tá bom? Pronto, ó, agora aqui, eu já vou voltar pra trama normal, tá? Porque esse é o meu suficiente, mas, como eu te disse, se você quiser, você continua, tá? Agora, ó, eu vou colocar três pérolas. Número oito. A linha tá saindo de um lado, ó, você entra pelo lado contrário. Que aqui, você já voltou pra trama básica, ó, tá vendo? Como você começou, é a mesma coisa, ó. Mais uma vez, ó, saindo no centro, você vem e coloca, ó, mais três. Essa daqui, já vai ser a minha virada. Então, ó, você vem e reforça essa parte e essa daqui. Porque é onde a cliente mais força o meio do chinelo, tá? Então, você vem e refaz, passando essa linha aqui, ó, umas duas vezes. Agora, ó, que você já reforçou tua trama, tu vai sair, ó, pérola do centro, sobe uma lateral, certo? E aí, você vem, ó, e coloca uma pérola quatro. E entra com a tua linha, ó, na próxima pérola. Vai ficar assim. Aí, tu desce a tua linha. Agora, aqui, ó, é o seguinte. É a virada, certo? Você, se você tiver fazendo a primeira, tudo bem, você não precisa prestar atenção. Agora, se você tiver já fazendo a segunda trama, você tem que prestar atenção no detalhe, ó. Esse meu pé direito, o detalhe fica pra fora e a trama fica pra dentro. O pé esquerdo, o lado trabalhado, ó, fica pra fora e a trama pra dentro. Então, aqui, ó, se você tá fazendo, ó, o pé esquerdo, tu vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Se for o teu pé direito, ó, vai ser só virar. No teu pé direito, você vai fazer o quê? Você vai colocar a trama pro lado de cá, tá vendo? Então, ó, pé esquerdo, subiu lateral. Se for o pé direito, vai ser a mesma coisa, ó, lateral, o meio, você entra na outra lateral. Aí, essa pedrinha aqui, ó, vai ter que tá nessa ponta e não nessa, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa próxima parte. Agora, aqui, ó, você já fez o centro, que é o simples, a gente fez a trama básica. E você vai colocar na toalhinha mais três pérolas, ó, que é a trama básica que a gente faz. E aí, você vem e entra com a toalhinha, ó. Tá vendo aqui? E aqui, o que que você vai fazer? Você vai reforçar também, passando a toalhinha umas duas vezes. E agora, aqui, ó, você vai fazer a trama básica, como você já tá acostumado a fazer. Tá certo? Você vai lá no teu chinelo, mede, porque esse é o teu centro. E aí, você vai fazer o tamanho da tira do teu chinelo. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó. Tua trama vai ficar assim. Olha que delicadeza que fica, ó. É uma trama muito simples. Tá aqui o parzinho, ó. É muito simples de fazer, mas que ela fica bonita num chinelo, ó. Pra tuas clientes que gostam de trama básica. É uma trama muito simples. Mas, por conta dos cristais, ela dá um charme a mais, ó. Tá vendo? E aí, mas se você não tiver cristais, não tem problema. Faz com pérola, ó. Comenta aqui se você teve dificuldade. Qual foi a tua dificuldade pra eu poder te ajudar, tá certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!